De Santo Antão para São Vicente, único em âmbito do projeto Cidade Familiar Peronal, Câmara Municipal de Ilha de Monte Caras, Cetaba, cria uma série de ruas peronal no Centro Histórico de Mindelo, no sentido de ter uma cidade mais saudável, cultural e criativa. 33 canteiros já estão na passeio de lado do posto de restaurantes esplanadas de rua Cristiano de Sena Barcelos, no centro de cidade de Mindelo. Ex-canteiros líquido deve ser utilizado para fechar rua a trânsito e transformar na primeira padonal de São Centro, um projeto apresentado por um privado na janeiro na Fórum Pensar São Vicente 2035, que agora deceita papel no quadro do programa Cidade Familiar. Uma rua padonal só faz sentido se aquela rua já tem determinadas atividades, ou se não a gente tem que levar a atividade para lá. E nesse caso passivo da rua Sena Barcelos, já é uma rua, primeiro é uma rua que está muito próximo do Parque Norroco, do Parque Infantil, que já por si só tem atividades com crianças e tem uma frequência assídua de pessoas. Depois, naquela rua Sena Barcelos já há vários restaurantes, restaurantes, há um hotel próximo também, e quando alguns privados começaram a apresentar no GCD, que não começaram a trabalhar de forma paulatina e de participação até de moradores, tudo já é interessante levar essa ideia, que está passando também para a requalificação daquele espaço que tem atrás, por exemplo, caixa económica, todo aquele espaço que existia, que também é um pequeno padonal que começou a ser requalificada no inicial, porque ele tinha uma utilização. Então, a ideia é que não ter lá um quarteirão padonal. O projeto Cidade Familiar é de começar com a rua padonal Cristiano Sena Barcelos, cidadãos se debatiam em lazer e cultura, nascendo cidade, sempre de forma que perturba moradores. Levar o artesanato, levar a música, de preferência que as atividades de ser feitas cedo, nunca pondem causa, e isso nunca pondem causa, digamos, a tranquilidade e o bem-estar dos vizinhos. Daí, quando eu lancei essa ideia também no Facebook de câmara, a ideia também era que a população opinasse sobre essa ideia e realmente a resposta não considerar que foi muito positiva. Já era para não começar já algumas obras de requalificação lá, mas por causa de chuva neste momento não está mais preocupado que limpeza de cidade. Já não tem lá, através, que foi até disponibilizado pelos privados, já não tem lá que seja, digamos, que este separador, que é que estes canteiros, que não tinha para meter plantas bonitas lá, não tinha para como poder reforçar ainda o nosso jardim, ou seja, não queria dar um primeiro passo de um espaço apresivo, atrativo na cidade e, a partir daí, começar a pensar outros lugares, outros espaços também que não poderiam bem introduzir uma dinâmica diferente. Agora, o que é que não queria fazer incentivo e se não conseguir também mais à frente é barulho de pensar outras ruas que não poderiam introduzir dinâmicas, que estejam acontecendo em toda a parte da outra esparagem deste mundo, porque não tenho que pensar o seguinte, São Vicente tem vários hotéis como não saber em construção, mas ter vários hotéis significa que não pensar mais de forma conjunta, atividades, não pensar na nossa cidade, na transformação da nossa cidade, não só para bem-estar connosco que estão ali, mas para bem-estar também para aqueles que estão procurando hoje. Rodrigo Martins, de Zé Câmara Municipal de São Centro, está aberto para receber projetos de munícipes no quadro de programa Cidade Familiar Padonal, sendo que no futuro outras ruas se deba a ser recolificado e transformado na padonal. Quanto à primeira rua padonal de São Centro, encerramento de trânsito, tudo acontecer nos próximos dias que inicio de obra.